Música Galera, não existe hora melhor pra ser um fã da Marvel Os nossos grandes Vingadores estão no seu auge A gente acabou de ter o Ultimato A gente vai ter agora o início de uma nova era Um novo arco no universo cinematográfico da Marvel E cara, depois de 10 anos de Marvel Depois de tantas memórias, tantos personagens incríveis Parece que a gente tá vendo o começo de uma situação bem triste Que tá rolando, pelo menos na sessão de filmes Que seria que a Disney e a Sony não estão entrando em acordo E parece que a gente não vai ter mais nenhum filme do Homem-Aranha No universo cinematográfico da Marvel Basicamente a Sony tirando o Homem-Aranha do universo da Marvel Dos Vingadores E cara, será que vai ser o fim dessa relação do Homem-Aranha com os Vingadores? Seria muito triste Galera, quem fala com vocês é o Leona Central E agora eu e o White vamos explicar pra vocês a situação que Cara, pode afetar não só filmes como também games talvez, né? Não sei E é uma coisa esquisita, é uma coisa triste pelos fãs Porque o que a gente mais vê a galera falando é Pô, agora neste exato momento que eu comecei a gostar do Tom Holland Vocês falam isso Tipo, então a galera já tá com medo De não ter mais filme do Homem-Aranha, por exemplo Então tipo, cadê Vingadores? Acabou? Não vai ter mais Homem-Aranha lá? Eu diria que eles estão em pânico Tipo, eles não sabem o que vai acontecer E a gente vai explicar pra vocês nesse vídeo Mais ou menos a história Pra vocês entenderem o que tá acontecendo nesses bastidores Exato, vamos explicar todas as informações Mas antes de mais nada Eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações Aqui do canal Assim você não perde nenhum dos nossos dois vídeos diários Um vídeo é postado ao meio-dia E o outro às sete da noite Então, clica no sininho Assim você não perde nenhuma novidade do canal, beleza? Galera, eu queria também te pedir desculpas pela minha voz Como eu já falei anteriormente em outro vídeo Eu peguei uma gripe, né? Uma dor de garganta violenta Eu acabei indo parar no hospital E eu perdi a minha voz por completo Então eu tô uma semana off do canal Estou tentando voltar aos poucos aqui com o White Então muito obrigado a todo o apoio de vocês Eu notifiquei isso no meu Twitter Se você quiser também pode me seguir no Twitter Seguir o White e seguir a Central no Twitter Os links estão na descrição E muito obrigado ao seu apoio A compreender a minha situação E nos próximos dias eu espero estar de volta Com carga total, força total aqui no canal Beleza? Com esse aviso de lado Vamos entender essa situação da Disney e da Sony Galera, o universo da Marvel é gigantesco Apesar da gente ter o filme dos Vingadores Do Homem de Ferro Do Thor De alguns personagens que a gente ama A gente também sabe que personagens como os X-Men O Quarteto Fantástico O Homem-Aranha Também são personagens do universo da Marvel Entretanto, eles não aparecem nos Vingadores Eles não aparecem nesses filmes que a gente vê Por que isso acontece? O que aconteceu foi que Alguns 10, 20 anos atrás Digamos assim que a Marvel Studios Os estúdios da Marvel Não estavam bem das pernas Eles não estavam fazendo filmes, séries Conteúdo de qualidade que estavam vendendo Então aconteceu que eles venderam Os direitos de imagem Os direitos autorais Destes personagens Para outros estúdios Por exemplo Eles venderam os direitos dos X-Men Para a Fox Foi aí que a Fox fez o filme dos X-Men Fez os filmes dos mutantes que a gente conhece E é por isso que os X-Men Não estão nos Vingadores hoje em dia A mesma coisa rolou com o Homem-Aranha O Homem-Aranha foi vendido para a Sony Foi por isso que a gente teve os filmes do Homem-Aranha A trilogia do Homem-Aranha E do espetacular Homem-Aranha Feitos pela Sony E é por isso que a gente não viu o Homem-Aranha aparecendo Nos filmes da Marvel até recentemente O que aconteceu foi que Depois do sucesso de Vingadores Vingadores Era de Ultron O universo cinematográfico da Marvel ficou absurdo Ele virou esse monstro que todo mundo hoje em dia conhece e gosta E a Disney ficou tão forte Tão poderosa em questão de cinema Com esses super-heróis Que ela virou e pensou Não, a gente precisa colocar os nossos personagens de volta na Marvel A gente precisa pegar de volta os X-Men A gente precisa pegar de volta o Homem-Aranha Então iniciou-se Após os Vingadores Diversos negociações e debates Para trazer esses personagens de volta Hoje em dia Foi, né Anunciado que a Fox Os estúdios da Fox Foram comprados pela Disney E a Disney é dona da Marvel E agora também é dona da Fox Ou seja A Disney é dona da porra toda Tá tudo em casa Pode esperar que os X-Men vão aparecer daqui pra frente No futuro da Marvel, entendeu? Então podemos esperar que Pelo menos em questão de X-Men O futuro pode ser bem promissor Com a Sony A situação é diferente A Disney não comprou a Sony O que rolou foi que a Disney fez um acordo com a Sony Em que o Homem-Aranha ainda é da Sony Mas a Sony vai permitir que o Homem-Aranha apareça no universo da Marvel O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez no Capitão América Guerra Civil Que teve a gente Teve a aparição do Tom Holland Como o novo Peter Parker E cara A partir daquele filme Iniciou-se essa cooperação da Sony com a Disney Em que A Disney vai lá A Marvel faz o filme A Disney só libera o personagem E dá um espetáculo aqui e acolá Mas Os direitos e o lucro ainda é da Sony E isso fez com que A Sony tenha esse direito Tenha esse poder De ainda ter o Homem-Aranha consigo Mas Emprestando pra Marvel E aí todo mundo sai ganhando O que aconteceu foi que Cara O Homem-Aranha deu muito Muito certo A gente via que por exemplo A trilogia do Homem-Aranha anterior O espetacular Homem-Aranha Não foram tão bem assim Agora esse Homem-Aranha Tom Holland Todo mundo ama Impressionante Todo mundo adora o Tom Holland E não é só pelo fato De ele estar ligado Ao universo da Marvel Mas por ele ser muito bom em si O personagem O ator Whatever E cara A gente teve ele Nos Vingadores A gente teve ele No Guerra Civil E ele teve dois filmes já Que foi O Homem-Aranha De volta para casa E O Homem-Aranha Longe de casa É um sucesso absurdo Este novo filme Do Homem-Aranha Longe de casa Que o filme rendeu Mais de um bilhão De dólares É muita Muita grana E assim Para você que não sabe Esse acordo da Disney E da Sony É basicamente 95,5 Ou seja A Sony ganha 95% do lucro Do Homem-Aranha E a Disney Só 5% Ou seja Eu acho que dá para entender Por que a Disney Quer de volta O Homem-Aranha Exato Desse um bilhão Do Homem-Aranha A Disney ficou com 50 milhão Eles pegaram nada Então assim O que aconteceu Foi que o Homem-Aranha Ficou tão grande Tão popular Que a Disney Viu e falou Não, peraí A gente fez esse personagem A gente botou ele No nosso universo cinematográfico Ele tá muito Busturado A gente precisa Lucrar em cima disso Também, porra Então De acordo com Diversas fontes Pelo website Variety E outros websites O que aconteceu Foi que Teve uma reunião Teve uma negociação Em que a Disney Tá pedindo Pra dividir Financiamento Dos próximos filmes Do Homem-Aranha E dos seus spin-offs Como Morbius E também como O Venom A questão Como eu falei Antigamente A divisão Era 95 5 O que a Disney Quer agora? Ela quer 50-50 Ela quer pegar Metade do lucro Meu amigo E é claro Que a Sony Não aceitou isso A Sony Nunca vai querer Abrir mão De 95% Então o que aconteceu Foi que a Sony Recusou essa oferta E se negou A negociar Um novo valor E dito isso Acaba se apontando Que agora Eles não vão ter Mais filmes Do Homem-Aranha Em ligação Com o universo Cinematográfico Da Marvel E não vai ter Mais produção De filme Em que a Marvel Vai ter Um dedinho por cima Ou seja Seria o fim Do Homem-Aranha Nos filmes da Marvel E cara Os fãs estão malucos Com isso E com razão Né White Sim Então no caso Os próximos dois filmes Que foram anunciados Do Homem-Aranha Que já vão fazer Que a Sony Anunciou Então quer dizer Que esses filmes Vai ser tudo Feito pela Sony Não vai ter Dentro da Marvel Nenhum E qualquer coisa Que a Marvel Fizer O Homem-Aranha Não vai estar lá Exato Porque eles não Querem 5% E a Sony Não quer liberar 50% Que eles pediram Exato E cara Eu entendo a Sony Porque a gente Tá falando do Homem-Aranha Estar estourado Mano olha só Fez 1 bilhão No último filme E dá pra expandir Isso também Pros jogos Porque o último jogo Do Homem-Aranha Sabe quantas cópias Vendeu lá Quanto 13.2 milhões De cópias É muita grana Mano É muita cópia De jogo A gente pega Por exemplo Alguns outros Jogos famosos Quando lança Bota um ano Depois Vendeu 4 5 milhões Já é tipo Caralho Vendeu muito Mano Vendeu 13 milhões O Homem-Aranha Então tá estourado Tanto no cinema Quanto em jogos E a Sony Tem o direito disso Ela não vai querer Abrir mão desse dinheiro Não vai querer Dividir com a Disney E a Disney É esperta Não Agora tá dando dinheiro Eu quero tudo de volta Só que assim A Sony Não vai abrir as pernas Exato Ainda mais numa situação Em que Jogos tá bom Filmes tá bom Tipo cara Pega aí Não necessariamente O Tom Holland O Homem-Aranha Dos cinemas Que a gente tá vendo agora Outras propriedades Do Homem-Aranha Por exemplo O Venom Cara Venom deu muita grana Foi um sucesso absurdo A gente teve o desenho animado Ali O Homem-Aranha No Aranha Verso Com o Miles Morales Maravilhoso Lindo Tu adorou o filme Eu não vi Mano o filme é maravilhoso Ele ganhou Oscar Fiquei apaixonado Pelo Miles Então tipo Não só Em questão de Tom Holland A Sony tá muito bem Com o Homem-Aranha em geral Tudo A marca mesmo Do Homem-Aranha Isso tudo Então assim Eles nunca Vão abrir mão Do Homem-Aranha Nunca Jamais Realmente eles vão fazer De tudo pra manter isso E aí a Disney Não tá satisfeita Com esse acordo A Disney quer ganhar mais Quer lucrar Assim Eu até consigo entender Que é meio que justo A Disney ganhar mais Mas tá no direito da Sony Vocês aceitaram Agora vocês fuderam A Disney pode Ao invés de comprar O Homem-Aranha Ir lá e comprar a Sony Pode Sim O problema é A Sony quer se vender Provavelmente ela não quer E aí já era né Perdeu o personagem Vai ter que aguentar agora Mas isso quem perde também É os fãs né velho Porque daí rola treta Nas duas empresas Acho que o pior é isso Que você falou cara Os fãs Porque a gente Que vai ficar decepcionado Sabendo que a gente Tinha um universo tão legal Com o Homem-Aranha E tal E essa ligação Dele com o Tony Stark Parecia tipo O paisão dele E cara a gente Não vai mais ver isso É muito triste né Sinceramente eu não ligo Pra quem tá ganhando Mais dinheiro ou menos Eu só queria que Tivesse em todos os lugares O Homem-Aranha Por exemplo Exato É infelizmente Eu acho que Eu não consigo Achar a Sony Kuzona Pelo contrário A Sony tá no direito dela Eu acho que Quem tá errado aqui galera É a Disney Porque mano A Disney tem toda a grana Do planeta A Disney tem tanto dinheiro Mas tanto dinheiro Ela não precisa Do Homem-Aranha Então ela encheu o saco Por bucetinha de 5% É viadagem Isso daqui é É bobeira Eles não precisam disso Então Pra mim Eles estão errados Eles já perderam O Homem-Aranha Vocês não tem mais o que fazer Vocês tem que correr atrás agora E assim Mano Eles querem só 5% Come o 5% Come essa merda E fica feliz com isso Porque vocês estão ganhando Muita ganância Porque eles ganham Muito dinheiro Com outras coisas O Rei Leão Agora fez muito dinheiro Bilhão também Os caras estão ganhando Bilhão Por nada Então assim O bilhão do Homem-Aranha É um bilhão a mais Pra vocês Vocês não precisam disso Entendeu Então assim Eu acho que É importante agora Você manter o universo Da Marvel Como está Manter ele em É O mais aberto possível Com o maior número De personagens possíveis E cara Abre as pernas Aceita Só aceita Que vocês perderam Só aceita Que o Homem-Aranha É da Sony E tenta fazer a Sony Ficar de boas com vocês Tenta manter essa parceria Eu realmente espero Que isso aconteça Porque é o que você falou Cara É pelos fãs É Não só pela gente Que curte Esses personagens Mas sei lá Os produtores Os desenvolvedores Dos filmes Eu tenho certeza Que eles ficaram super felizes Quando souberam Que tipo Porra A gente vai ter Homem-Aranha Agora nos Vingadores Eu tenho certeza Que eles também querem isso E agora não tem mais Então velho É triste Então Eu realmente espero Que aconteça Uma nova negociação A Disney Pare de ser gananciosa Pare de ser cuzona Aceite essa realidade E cara Tem que manter Essa parceria Porque Vocês já perderam Se vocês querem correr atrás Tenta comprar a Sony Não sei como Mas tenta comprar a Sony Se vocês comprarem a Sony inteira Parabéns Vocês tem toda a Marvel E agora vocês tem dinheiro Mais do que infinito Mas até lá Acho que é necessário Manter essa parceria E na boa Se realmente Se separar daqui pra frente Não rolar mais Essa ligação Vai ser muito triste Os fans realmente Tem motivo pra ficar decepcionados E na boa É a mesma coisa De exclusivos Que você tanto fala Né White Pra mim Não tinha que ter exclusivo Porque todo mundo Tinha que ter a possibilidade De jogar um jogo Que eu gosto É a mesma coisa Com o personagem Melhor coisa seria Não ter essa exclusividade De estúdio E todo mundo poder Ter essa ligação Do universo da Marvel E aproveitar junto Não é mesmo Portanto galera Dito essa informação Agora que a gente explicou Tudo o que aconteceu Agora que você está ciente Do que provavelmente Pode acontecer daqui pra frente Qual que é a sua opinião Sobre isso tudo Quem você acha que está certo Quem você acha que está errado Você acredita que o cabeça de T Vai ficar no universo da Marvel Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Junto Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui da Central Beleza Novamente obrigado a vocês Por entenderem o meu lado Por entenderem a minha voz Em breve a gente volta Com força total Aqui no canal Fechou? Galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu